E nesse vídeo, o comparativo entre dois modelos que eu gosto bastante, que é o Honor Band 6 e Samsung Galaxy Fit 2. Duas Smartbands que são bem conceituadas no mercado. Vou tentar mostrar as diferenças entre esses dois produtos. Na descrição tem o link de review de cada um, link de compra. Tem também o link da promoção que tá rolando no canal, você pode ganhar aí um smartwatch lançamento de ETS 2e. Então, todos os links aí embaixo. Vamos lá, então tá aqui, Honor Band 6, como eu falei, com essa telona enorme aqui pra um smartwatch, uma tela bem grande. Um smartwatch não, uma smartband. E Fit 2, da Samsung, que eu trouxe review recentemente. Um produto também muito interessante, que eu não tinha muita expectativa. Comentei isso no review, não esperava muita coisa desse produto, mas gostei. É um produto que eu curti bastante e tô usando aí há muitos dias e realmente é um produto muito legal pro dia a dia. É um smartwatch, ou melhor, uma smartband. É difícil, se eu falar smartwatch, me perdoem. É praticamente a mesma coisa, a diferença é mínima. Mas enfim, a smartband é que oferece um conforto muito bom, tá? Mas eu vou comentar melhor essa questão já, já. Só uma dica, tem um cupom de desconto aí de 12 dólares, tá na descrição. Você pode utilizar e comprar aí um seu smartwatch com um preço bacana, então dá uma olhada. Vamos lá. Então, tá aqui, Fit 2 Honor Band 6. A primeira diferença, vocês já notam que é a tela. A diferença de tela é realmente absurda, o tamanho da tela. A tela da Honor Band 6 é de 1.47, se não me falhar na memória. E na Fit 2, 1.1, que é um tamanho bom perto da Mi Band 5, que é maior que da Mi Band 5, só que, claro, perde aí pra Honor Band 6. Então, ponto aqui pra Honor Band 6 já sai na frente, na minha opinião. Em termos de qualidade de tela, não muda muita coisa. As duas telas são excelentes, são telas AMOLED, a qualidade é muito parecida, tá? É mais a questão do tamanho mesmo. Outro diferencial aqui da Honor Band, tá? A tela é levemente curvada, olha que legal. Então tem uma curvinha aqui na tela. Tem o botão vermelhinho aqui, que dá um destaque bacana. É um plástico de qualidade. Aqui no outro lado você tem o logo da Honor, olha que legal. Pulseira, uma qualidade muito boa, tá? É uma pulseira muito boa pro preço dessa Smart Band. Ela é removível. Eu nunca removi, mas sei que dá pra remover, tá? Carregamento magnético, mas funciona super bem. Um carregadorzinho bem legal. Carrega muito rápido, muito rápido mesmo. Ela tava desligada esses dias. Precisa ligar ela agora pra fazer o vídeo pra vocês. Tava em 0%, coloquei ali, ficou uns 10 minutos, 15 minutos. Carregou 57%, acho que foi isso, deixa eu ver. Tá aqui, ó, o porcentagem, ó. 55% carregou. Então é muito rápido pra recarregar, tá? Muito rápido mesmo. Então nessa parte é show de bola. Aqui embaixo tem um plástico texturizado, sensor de batimento com oxímetro. E o passador é único, mas da conta o fecho é de metal, parecido metal. Na verdade é parecido com metal, mas é um plástico muito bom, tá? Que até parece metal. Mas enfim, então o produto é sensacional. Indo agora pra Fit 2, aqui na questão do acabamento. Como eu falei, tem uma tela no LED. As duas telas são bem resistentes. Acabei não comentando da Honor, mas são bem resistentes. Na lateral tem aqui o mesmo material da pulseira. Aliás, a pulseira tá aqui também. É um material legal, bacana, só que inferior da Honor. A Honor é um material um pouquinho melhor, tá? Não tem muita diferença, mas é um pouquinho inferior. No outro lado, mesma coisa. Na parte de baixo você tem o sensor de batimento, não tem oxímetro. Carregamento magnético também. Pulseira também dá pra remover. Ó, bacana. O plástico aqui embaixo é excelente. Tem uma texturazinha bacana. No meio tem um acrílico. Então, o acabamento também é bom nesse produto, tá? Não tem passador. É um sistema diferente. Lembra o sistema do Apple Watch misturado com o sistema tradicional. Então, é um produto também muito bem acabado, muito bem construído. Bom, com a Honor Band 6 no Pulse, isso aqui pra mim não é nem uma Smart Band, mas é um smartwatch, o formato é muito parecido com um smartwatch. Lembra bastante a Galaxy, o Galaxy, as ideias. A Honor Watch ES, acho que é esse o nome? Eu não lembro, mas é ES no final. É tanto produto, mas enfim, a ES no final é um pouquinho maior. E aquilo lá é considerado um smartwatch. Então, pra mim, isso aqui é praticamente um smartwatch, apesar que ainda está na categoria Smart Band. Mas olha a qualidade dessa tela. É realmente absurda. É uma tela AMOLED muito boa, muito boa. É sensacional. Então, é um produto de entrada que te oferece uma tela simplesmente excelente. O conforto também é um ponto bem forte, é um produto que veste muito bem, como ele tem essa envergadura aqui, o encaixe é muito bom no pulso e o conforto é muito bom. Lembrando, muito bom dentro do possível, dentro da categoria, né? Se você comparar com um produto bem mais caro, claro, vai ficar inferior, mas dentro da categoria é muito bom, tá? É excelente. Então, é um produto que não tem muito o que falar. Tela, conforto, ergonomia são excelentes. Bom, agora com o Galaxy Fit 2 no pulso, também uma Smart Band aí muito interessante. Um conforto excelente. É um produto que me deixou bastante impressionado. A Mi Band, eu gosto bastante dela, é um produto que é confortável, porque ela é levinho, mas não tem uma ergonomia assim tão legal. Esse produto que me deixou satisfeito por causa da ergonomia. É o que mais se aproxima da Honor Band 6. É muito ergonômico. Então, veste muito bem, não incomoda. Você pode utilizar o dia todo, não incomoda. Dá até para usar dormindo, para monitorar o seu sono, não incomoda. Eu sou chato com isso. Poucos smartwatches que eu consigo utilizar na hora de dormir, porque fica me incomodando. Em casa, normalmente, eu não utilizo smartwatches, porque também me incomoda um pouco. Eu gosto de utilizar só quando saio e tal. Então, são raros os smartwatches que me agradam, principalmente usando para dormir, para monitorar o sono. Então, esse aqui é um smartwatch, um smartband, que me agradou bastante. Realmente, é muito confortável, muito ergonômico. E a Samsung sabe fazer bons produtos. O Galaxy Active 2, que eu tenho aí há um bom tempo, é uma prova disso. É um produto muito top, muito ergonômico, muito confortável. Enfim, aqui, claro, é bem mais barato, mas segue essa mesma linha. Em termos de tela, claro, não vai te oferecer a mesma experiência da Honor Band 6, mas oferece uma tela muito boa, muito agradável para o dia a dia. O sistema é excelente, depois eu mostro para vocês. Mas é uma tela que, dentro da sua possibilidade, dentro do seu tamanho, é uma tela muito agradável para o dia a dia. Sem dúvida alguma, ponto para a Honor Band 6, que entrega uma tela melhor. Em termos de ergonomia e conforto, conforto são bem parecidos. A ergonomia lá ganha um pouco, porque é um produto um pouco mais largo, então acaba vestindo um pouco melhor. Mas não é uma diferença tão grande. Então, a diferença é maior mesmo, fica na questão do tamanho da tela, que lá a experiência é melhor. Bom, vamos lá para o sistema de cada Smart Band, começando aqui pelo Honor Band 6. Arrastou para baixo, você tem aqui os atalhos rápidos. Uma informação importante, o sistema que roda aqui é o mesmo que roda nos produtos tops da Huawei. O Huawei Watch GT 2 Pro, por exemplo, é o mesmo. Claro, adaptado para essa tela. Então, é sensacional. Aqui você tem o sistema de notificações, que é muito bom. Sistema bem completo. Infelizmente, ele não mostra o ícone do YouTube. Sinto falta disso, poderia mostrar. Mas o WhatsApp, Facebook, Instagram, ele mostra certinho. Segura o apertado, você tem as watch faces. Dá para baixar várias watch faces lá pela loja no seu celular. Tem algumas que você pode personalizar. Você também pode criar a sua própria watch face colocando sua foto, tá? Nessa watch face aqui da galeria. Então, é show de bola. Arrastou para o lado aqui. Você vai ter as funções rápidas. Aquele médio estresse. Resumo do dia a dia. Ele tem NFC, mas não funciona no Brasil. Previsão do tempo. Batimento cardíaco. Apertou o botão lateral, você acessa todas as funções. Tem muitos modos de atividade física. Inclusive, tem a certificação 5 ATM. Então, você vem aqui. Tem muitos modos aqui para o dia a dia, tá? Então, dá para fazer uma academia, dá para nadar, dá para fazer uma bike, uma esteira, uma bicicleta ergométrica. Se for outro tipo de atividade, você tem aqui a opção. Então, para atividade física mais básica, mais do dia a dia, dá conta tranquilamente. Continuando aqui, você vai ter resumo de atividade diária, atividade física. Ele vai monitorando isso e vai armazenando esses dados para você. Batimento, oxímetro. Aqui, armazenando os dados, como eu falei, do dia a dia. Previsão, não. Monitoramento do sono. Aplicativo que mede estresse. Aplicativo de relaxamento. Notificações, previsão do tempo. Você tem aqui o NFC. Tem também aqui o cronômetro, o timer, o alarme, lanterna, encontrar seu smartphone e algumas configurações. Algumas não. Tem bastante coisa até para uma Smart Band, tá? Bem completo. O sistema é muito top. Voltando aqui para a Fit 2 da Samsung. Arrastou para baixo, ó. É diferente. Você não dá para arrastar para baixo pelo meio. Você quer arrastar puxando bem de cima. Você vai ter todos os atalhos. Já vou mostrar. Segura e apertar. Não dá para trocar as watch face. Você troca somente pelo app. Funciona super bem, mas poderia ter a opção de trocar por aqui. Seria mais legal. Arrastou para baixo, então, você tem aqui as funções rápidas. Não vou mostrar tudo, mas você tem aqui o atalho para controlar a música do seu celular. Na Underband 6 não apareceu o atalho para controlar a música do seu celular, porque esse atalho não funciona quando você usa com o iPhone, tá? Eu uso com o iPhone. Então, com o Android aparece. Aqui na Fit 2 mesmo com o iPhone aparece esse atalho, tá aqui, ó. Voltou aqui para o menu, ou melhor, indo aqui para o lado direito no menu, você tem aqui outras funções. Tem a opção até de, vamos dizer assim, mandar para fora a água que acaba entrando na Smartband se você nadar com ela, tá? Então, é interessante. Aqui em modo noturno, aqui tem mais algumas funções. Para o lado você vai ter as notificações, que é excelente o sistema, tá? É excelente mesmo. Ele vai mostrando os íconezinhos aqui do lado de cada aplicativo. Ele mostra praticamente qualquer aplicativo do seu celular, o ícone. Muito bom. E aí você tem as outras funções, tem aqui o monitoramento do sono, os passos, o batimento. Você pode colocar aqui quantos copos você quer tomar por dia, tá? Então você coloca aqui, por exemplo, quer tomar três copos. Então, vai me lembrar, tá? Aqui para controlar a música do seu celular, ou Spotify, ou não, né? Controlar Spotify, controlar Deezer. Aqui no caso você está controlando um vídeo do YouTube. Tem aqui para você lavar a mão, ele coloca um computador para você. Tem aqui cronômetro, timer, previsão do tempo, mede stress. Aqui os modos de atividade física. Ele vai ter quatro modos. E o quinto modo aqui para outros tipos de exercícios. Aqui também tem certificação 5 ATM. A vantagem aqui é que ele tem aquele recurso que ele entende que você começou uma caminhada, que você começou uma bike. Ele automaticamente inicia o modo para você. Você não precisa iniciar manualmente, tá? Então tem essa vantagem. Aqui o resumo do dia a dia. E volta para a página principal. Então o sistema é bem diferente, na minha opinião. Mas é um sistema muito completinho. Bom, em termos de bateria, certificação. Certificação, eu já falei, 5 ATM. Então pode nadar à vontade. Os dois tem modos de natação. Na questão de bateria, no caso do Fit 2, até 21 dias de bateria. Num uso mais tranquilo. Num uso um pouco mais intenso. 14 dias em média. 14, 15 dias. Na Honor Band 6, até 14 dias de bateria. Então são dois produtos que entregam excelente duração de bateria. Qual vale mais a pena? Aqui é uma pergunta bem difícil. Uma resposta também muito complicada. Porque são dois produtos excelentes. A experiência com os dois é excelente. É muito difícil mesmo. Mas, logo de cara, eu iria na Honor Band 6 porque realmente eu fiquei fã dessa tela. Por ser uma Smart Band e oferecer uma tela dessa, eu fiquei fã. Gosto muito. Muito. Em contrapartida, a Fit 2 entrega uma experiência também excelente. Uma experiência muito bacana. Acabei nem comentando. Ela tem aquele recurso de responder notificações. Que eu nunca vi uma Smart Band. Nem Smart Watch quase tem isso. Um ou outro que tem. Muito raro. Então você configura as respostas lá no seu smartphone. Ok. Sim. Estou indo. O que você quiser. E aí chega uma notificação do WhatsApp. E você pode responder essa notificação por aqui. Só que não funciona no iPhone. Só no Android. Então como eu estou usando o iPhone, não tem essa função aqui. Então você escolhe a resposta e envia para a pessoa. Realmente incrível. Então a experiência que a Samsung oferece através da Fit 2 é ótima. Então a resposta aqui é muito difícil. Eu não vou deixar essa resposta para vocês. Vou deixar que você escolha. Porque é o seguinte. Qualquer um desses dois produtos que você levar está levando um excelente produto. Sem dúvida alguma. E aí tem as suas vantagens e desvantagens. Eu vou deixar isso bem claro. A vantagem da Honor Band 6 tem um sistema que na minha opinião se aproxima mais de um Smart Watch. Então é mais interessante o sistema. Tem uma tela muito maior. E uma experiência muito melhor na tensão da tela. Em contrapartida. A Fit 2 vai ter aí essas vantagens. Como eu falei. O recurso de poder responder notificações pelo Android. Usando o Android. Você tem o recurso que entende. A atividade física que você está fazendo já inicia automaticamente para você. A experiência é excelente. A bateria dura muito. Então escolha aí o que é mais interessante para você. Ah, e tem a garantia da Samsung Brasil. Um ano. Então tem essa vantagem também. Beleza? Na descrição tem o link de review de cada um. Link de compra. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.